A Cláudia Menina, ela queria um mundo tão afetuoso quanto a casa dela, que era um micromundo dela. E tanta transmissão de conhecimento natural, porque olha, porque o Caboclo falou, olha, não se esquece que hoje é dia de Oxóssi, né? Pense em Oxóssi, reze. Quando você chega no mundo lá fora, era tudo muito cruel, né? Era tudo muito contraditório. Eu falo contraditório para dizer o mínimo, mas era muito racista, né? Por que filosofia africana importa? Porque talvez sem filosofia africana a gente não conseguiria dialogar com outras filosofias. Porque talvez sem filosofia africana não teríamos a primeira escola de filosofia registrada. Porque talvez sem filosofia africana não produziríamos um afrofuturismo que é para todas as culturas. Escurecer a mente, descolonizar a mente e ter uma visão afrocentrada significa você retomar. Significa um sancofa. Você ir lá atrás, olhar para trás, olhar para a história dos nossos antepassados, né? A história dos nossos ancestrais. Ir lá, pegarmos força, pegarmos experiências, saberes e contribuições para seguirmos em frente. As artes, os movimentos artísticos nunca colocavam a arte negra como uma arte importante. É sempre uma arte secundária, né? Tem a mão afro-brasileira. O que essa mão produziu? Quando você dá um conteúdo para um aluno de pós-graduação, você não está falando, é isso daqui. A gente está falando, você está vendo isso daqui? Vai procurar, vai construir o seu pensamento crítico sobre esse tema que eu estou te falando. Eu sou o Renato Nogueira e sou professor no curso de pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira. Eu quero te convidar para a sala de aula.